Olá pessoal, eu sou Kiké, irmã do Admin E eu sou a Zayla, mãe do Admin Estamos aqui no PKXD porque finalmente chegou o capítulo 2 dessa historinha E galera, nós também viemos reagir a uma reação de um creator, né mamãe? Dá trollagem gente, adorei do jeito que o Kiké falou Vamos reagir a reação Mas é reagir a reação mesmo, que foi o que? Sensacional, impagável Galera, quem lembra aí da trollagem que eu fiz com a galerinha, com os creators Gente, do que é a Zayla? Como que é a chama? Zayla Zayla? Zayla Acertou Zayla, hoje tá meio fora de óbito Gente, olha pro robôzão Ele tá todo bugado, vocês viram, galerinha? Não é de gato, bem gamer Sim, mas não é só o robôzinho que tá bugado não A Kiké também pegou o bug Vocês viram que ela tá falando tudo trocado? Tadinha cortaram uma EA no meio Sim, que dó gente A gente descobriu o que tinha dentro da EA agora Sim Mas na verdade é a árvore, né? Kiké dos fragmentos Dos frutos e fragmentos, gente Mas pessoal Como a Kiké falou Ai meu Deus Eu tive que vir aqui reagir, gente Eu tive que vir reagir Porque foi sensacional Eu peguei o papai Paulo do canal Só a mamãe joga direitinho Não, só a mamãe não joga Direitinho E vocês vão ver Juntinho com a gente, galerinha Sim Mas antes Kiké mostra E as bicicletinhas que chegaram no universo Essa é a bicicleta da Zaya Como? Zaya Zália Ela é chamada de Zália Eu sou a mãe da menina E ela me chama de Zália É porque mamãe Olha só Lá em Miraculous Tem uma menina que se chama Ayla Ayla Só que falou Não me chama ela de Ayla Ai, tá se confundindo Saquei Mostrou o poderzinho Kiké Olha que legal, gente Levanta os pezinhos, né? Adorei Essa daí, galerinha É com fragmentos, né Kiké? Que a gente consegue encontrar Temos a da Maxine Isso Vamos mostrar aqui pra galera Mamãe Ela é linda Olha só a da Maxine A sua tá mudada Por quê? Ela não é toda roxa Pera aí É porque tá de noite Será que é isso? É, tá de noite Ah, tá porque ela tem rosa também, galera Sim, ela tem rosa Tem roxo E ela só não tem o poder de pular Né, Kiké? De pular tem, olha Ah, não, galera Só não tem aquele poderzinho Ah, sim O pezinho vai pra trás, pessoal Mas tem, ó Adorei Linda também, galera Muito linda Essa daí custou gemas 180 gemas, se eu não me engano Sim Mas, pessoal Vocês tão gostando da Zayla no universo PKXD? Porque eu tô amando Deixa eu fazer aqui um foda A Zayla tá sambando E ela tá sambando Deixa eu fazer aqui um foda E a Zayla samba E a Zayla samba E a Zayla samba Bambamba Bambamba Bamba Meu Deus do céu É o Stitch do mal Misturado com Mãe do Admin Com Zayla Com cobra Olha esses olhos de cobra, gente Quem achou que era um vilão Comenta aqui, galera Eu, eu, eu Todo mundo tava achando que Zayla Era uma vilã, galera Mas, na verdade É a mãe do Admin Muito linda É a linda de todos Aê E, gente Eu tô amando ser a Zayla Eu não pretendo ser a Nath Voltar a ser a Nath Por enquanto, não Porque ser Nath é noob E não tá com nada Adibim Demite a Nath de Creta Meu Deus Não posso abusar muito, não, gente Porque senão o PKXD Me tira mesmo Fala assim Vocês tão enganando Mas, pessoal Voltando aqui Eu apenas tô fazendo uma brincadeira E no final eu conto pra todo mundo Que só eu, né, KK? Sim Não tô me passando pro Zayla Só um tiqui Só um tiqui Só um tiqui Mostra-me essas últimas fotinhos de Zayla KK, que legal Sim, galera Eu vou mostrar aqui, olha Ah, as últimas fotinhos de Nath Adibim procurado De Nath? De Zayla Isso, isso, isso A Zayla tá procurando um filho Vai lá me seguir, gente Não me une 130 mil Sim, 130 Acho que ela só conseguiu isso Porque ela tá vestida de Zayla Com o nome de Zayla Com 0,0,0 Depois que eu virei Zayla Eu ganhei bastante seguidão Sim, mesmo a fotinho dela de Zayla Ah, eu adorei, né Adorei Mas, KK, bora lá então reagir Nath? Quê? Nath? Não, não é a Nath A Nath invadiu a minha conta A Nath Hacker Sim Mas por que todas as outras Eram de Nath Só agora tu começaria a postar de Zayla Não sei Ô, KK O quê? Então bora lá reagir Ao vídeo da trollagem Gente, o vídeo que eu trollei alguns creators E a KK tá aqui na descrição O dia que eu virei a Zayla Sim Então bora lá, KK Sim, bora E bom, galera Vão lá seguir o canal Só a mamãe não joga Porque esse canal é muito legal, né, mamãe? Sim, se inscrevam lá no canal do Papai Paulo e Felipinho, gente São bem divertidos Sim Bora lá, então Reagir A reação, como diz a KK Sim Ele tava em uma live Só resumindo, né, KK É, ele tava em uma live Ai, recebeu um convite pra ir no mundo privado da Zayla Sim, gente Que na verdade era eu, né Eu fui pro servidor privado e mandei convite pra ele Eu vi que ele tava em live sozinho Porque, assim, o Felipinho é criança e eu não queria, né Deixar ele triste Então vejam só Sim É o momento que ele vê, gente O convite da Zayla Zayla! 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 Olha a cara do Papai Paulo Olha essa cara Gente, ele ficou muito empolgado Desculpa, Papai Pau Pai Papai Pau Pau Papai Pau, me desculpa Mas, meu Deus do céu Meu Deus do céu Gente, ele ficou muito empolgado Eu não imaginei que ele empolgatou Como que é que ele fala? O que que é? Atenção, atenção! Zayla! Vamos gravar, vamos gravar Vamos gravar Vamos gravar Ele pensou Gente, é a Zayla Por quê? Ah, essa armadura da Zayla tinha chegado nesse dia no PKXD, né, KK? Sim Então, muita gente pensou Que a Zayla ia vir como a de mim no PKXD Chama o Felipinho Zayla Chama o Felipinho Zayla Enganava muito Porque eu tenho a hashtag 000 Os admins do PKXD Usam a hashtag 000 Então, quando viram lá Zayla 000 É a Zayla Cadê? Cadê ela? O nome do pet é Jade Cadê a Zayla? Cadê a Zayla? Cadê a Zayla? Gente, eles estavam doidos me procurando A cara dele Cadê a Zayla? Um doido muito concentrado Ele tava surtando isso Surtando Desculpa, papai e Paulo Felipinho, desculpa também Por isso que eu não mandei convite pra você Papai e Paulo já é adulto Não tem problema, né? Sim Onde está? Onde está? Ele perguntando Todo mundo Ele convocando a galera pra procurar a Zayla E todo mundo te transforma Verdade Tava todo mundo bugado E pessoal Eu pedi o papai e Paulo Pra repostar a reação E ele permitiu Belezinha Sim Gente, ele ficou perplexo Tipo Cadê ela? Que me mandou convite Cadê? Ela tem o poder da invisibilidade Garante porque ele pensou isso Ela não tá aí Até que Eles resolvem Eles vêm aqui, ó Pra ter certeza E me procuram Pra ver se existe mesmo Zayla 000 Olha lá Eles vão lá e procuram Sim E lá Está eu Sim, existe, gente Mas era eu Eu troquei meu nome, galera Porque dá pra trocar Tem ela como amigo Ô, Felipinho Vê que tem a Zayla como amigo Mas, gente É porque eu sou amiga dele A Nath é amiga dele Olha a blusa A camiseta do Felipinho Que legal Tem eu Sim, a Keké A Keké tá na camiseta do Felipinho Uou Parece muito a Keké Parece Não é creator, não, cara Tô Ai Tô meio desconfiado Ai, eles vão procurar na IUNI, galera Sim, eles têm a ideia De ir lá na IUNI E pesquisar a Zayla Pra ver as fotinhos, né, gente Que a pessoa postou E aí Olha aí Eu sendo desmascarada, gente Desmascarada Mas olha só Tem hora que a IUNI Ela buga Ela apareceu Minha fotinha antiga, gente Mas não era pra estar aparecendo Antiga, não Porque eu tava de Zayla O tempo todo ali Sério? Sim Não sei Ela bugou na hora Não Não, olha isso A hora que eles me veem, gente Presta atenção O Felipinho É a Nath Ele fala É a Nath, gente Meu Deus do céu Meu Deus Olha lá, minha fotinha Eles rodaram pra baixo Gente, viram minha fotinho lá A cara de decepção A cara da decepção A cara da decepção total É a Nath, galera Sendo desmascarada Eu praticamente fui trollado, mano Trollei Foi trollado Trollei Trollei Eu trollei Foi trollado A Nath, galera A Nath, que que é, galera Eu acabei de cair numa trollagem Praticamente não Você caiu numa trollagem Vem, vem A papai pau A cara dele Gente, na hora que eu vi Zayla A risada do papai pau É a melhor, gente Enquanto o Felipe Eu tô ali Ele tá lá Atenção É, ele tá triste Desculpa, Felipinho Era só pra trollar o seu pai No entanto Na hora que eu mandei o convite, galera O Felipinho não tava na live Não tava Ó, o papai pau Vai passar mal de rir Bom que ele curtiu, galera Sim Ele tá no mundo Ele colocou Ele botou lá De tanto rir Eu não acredito, galera Que bom que eles curtiram, pessoal Ó Dona Nath Dona Nath Dona Nath Dona Nath Ai, ai, ai Me deu medo Que que é Também me deu Ai, meu Deus Meu Deus Uma mistura de sensações Tipo Saga Não Papai Paulo Essa reação ficou pra história Foi épica Meu Deus Você surtou demais Mas que que Eu tô falando de raiva agora Mas que 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 assurta nos vídeos, gente E de repente O Felipinho, que aconteceu? Ela não trolou Gente, só vou falar com a gente Eita Eita Olha o olhar Desculpa, Felipinho Que isso Vem dançar Verdade mesmo Ele vai nos trollar Vai me trollar Meu Deus Já sei, Felipinho Vamos tentar Vamos tentar Todos os crentes Pra trollar A Nath Não Ai, não vale Todos contra Um Sim Não, pessoal Por favor É verdade mesmo Não tô brincando É de verdade mesmo Não tô brincando Parece bem brava Eu tô com medo Felipinho Felipinho Faz só uma brincadeirinha Olha, eu aceito trollar Gente, tá bom? Eu aceito Eu me divirto também Beleza, galera Gente, então foi isso O que é que é Vamos tentar Mamãe, eu amei A reação dos dois Sério, gente Essa reação Ficou pra história Da internet Zayla Quem é Zayla? Mãe do Admin Eu sou a mãe do Admin Vocês lembram Naquele vídeo Que a gente foi visitar O Admin Que eu falei Eu sou sua mãe Você lembra disso? Claro que eu lembro Eu falei pra ele Eu sou sua mãe E realmente sou, gente Eu sou a Zayla Eu falei pra vocês Vocês não acreditaram? Eu sou sua mãe Ah, dá pra montar junto Ah, na maticínida Ah, ei Uhul E é assim que a gente Finaliza esse vídeo Sim Se for isso, tem gostado? Não esqueça de se inscrever Deixar o seu like Até no próximo vídeo Tchau, tchau Beijinhos Tchau, tchau, galera Yippee